São imagens marcantes que mostram o pânico vivido em muitos pontos de toda a Grande Lisboa. A partir das nove e meia da noite, a chuva intensa tomou conta de toda a região. Desde o início do estado de alerta até à uma da manhã, a Proteção Civil registava 455 ocorrências. Bombeiros, Proteção Civil, polícias não tiveram mãos a medir em vários pontos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Sintra, Loures e Odivelas. Em Lisboa, no túnel do Campo Pequeno, um carro totalmente submerso foi uma das preocupações dos bombeiros, que colocaram dois mergulhadores para, eventualmente, salvar alguém que pudesse estar no interior. Felizmente, o pior cenário não se verificou. No entanto, a única morte verificada até o momento aconteceu em Algês, Conselho de Oeiras, perto do mercado. Uma mulher de 55 anos, que vivia numa cave, tentava salvar o marido, quando terá ficado presa. O marido foi resgatado, mas a mulher acabou por morrer. A morte foi confirmada pela Proteção Civil. O aeroporto de Lisboa ficou assim. Centros comerciais, na Amadora, em Lisboa, locais em que o teto desabou. Até o Hospital São Francisco Xavier teve de ser encerrado devido à chuva que inundou parte da unidade de saúde. Estações de metro e de comboios, em Odivelas, na Amadora, em entrecampos, assim. Em Montabrão, em Sintra, era este o cenário. Carros alagados, submersos. Na rotunda das bolas, em Maçamá, pessoas a tentar escapar às cheias, fugiam como podiam pelos tejadilhos dos carros. Quando o caos já estava instalado, o alerta das autoridades, bombeiros e autarcas apelavam à população para que não saísse de casa. O aviso vermelho vigorou durante a noite, nos distritos de Lisboa, Faro e Santarém. Segundo o IPMA, é o mais grave de uma escala de três, emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco extremo. Setúbal, Leiria e Beja foram colocados em aviso laranja. Ainda durante a noite, Marcelo Rebelo de Sousa visitou algumas das zonas mais afetadas de Lisboa e diz ter sido surpreendido pelo mau tempo. Lamentou a morte da mulher de 55 anos, em Algés. Em todo o distrito de Lisboa foram registradas mais de 900 ocorrências, com mais de 800 operacionais no terreno. A Proteção Civil alerta que na próxima tarde e noite podem ser igualmente graves. Em Carneside, bem cedo, a reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional para fazer o ponto de situação contou esta manhã com a Secretária de Estado da Proteção Civil. Em todo o distrito de Lisboa foram registradas 912 ocorrências. O Conselho de Lisboa foi o mais afetado com mais de 300 das 900 situações que chegaram às autoridades. Estas ocorrências, a maioria singem-se aquilo que são as inundações em via urbana e também inundações de habitações e temos um total de recursos envolvidos de 4.247 operacionais dos diferentes agentes de proteção civil. Patrícia Gaspar descarta a falta de aviso das autoridades e diz que os agentes de proteção civil alertaram para a possibilidade de uma situação desta dimensão desde o dia 4. Eu diria que todo o sistema esteve a funcionar na sua plenitude com uma especial articulação com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera que nos permitiu ao longo dos últimos dias ir acompanhando esta situação, ajustando os níveis de alerta, emitindo os necessários avisos à população e destacava aqui o primeiro aviso que foi emitido logo no dia 4 de dezembro com o reforço de um segundo aviso à população ontem, na tarde de ontem e reforçado depois com declarações aqui à comunicação social. Nos concelhos mais afetados, Odivelas, Amadora e Loures, há centros de acolhimento montados para assistir os desalojados e contam-se para já algumas dezenas. As próximas horas serão de muitos trabalhos de limpeza que, segundo as autoridades, podem ser suspensos porque a tempestade ainda não passou. A próxima de hoje para amanhã, a próxima noite, vai ser caracterizada também por um novo agravamento da situação meteorológica. Não se espera para já uma situação semelhante àquela que vivemos na noite passada, mas ainda assim temos condições para novos episódios de precipitação forte, acompanhadas também de vento forte, o que vai exigir de todo o sistema muita cautela, muita monitorização e o ajuste daquela que é a capacidade de resposta. A Proteção Civil volta a alertar para que a população não se exponha ao risco e que siga atentamente os conselhos das autoridades. Desde 2014, que não chovia tanto em Lisboa, o presidente da autarquia garante que, em março do próximo ano, vai avançar a construção do túnel de drenagem para evitar fenómenos como o da última noite. Desde outubro, contam-se já três fenómenos que provocaram grandes prejuízos na região de Lisboa. Mas nada se compara com o que aconteceu esta quarta-feira. O presidente da autarquia relembra que as alterações climáticas existem e vieram para ficar. Já tivemos mais de 300 ocorrências em Lisboa. Choveu, basicamente, entre as 5 da tarde e a 1 da manhã, 87 milímetros de água, algo que não se via desde 2014. Portanto, este tipo de alerta que tivemos não existia na cidade desde 2014. Mas, nos últimos três meses, tivemos três eventos desta natureza. Ou seja, as mudanças climáticas existem, as mudanças climáticas estão para ficar. E Lisboa, em três meses, já teve três fenómenos desta dimensão, este o de maior dimensão. Para resolver o problema sistemático das inundações, Carlos Moeda explica que a solução passa pela construção de túneis de drenagem de água. As obras vão arrancar em março do próximo ano e deverão ficar concluídas em 2025. Ontem, por coincidência, tivemos a aprovação na Assembleia Municipal do nosso Orçamento, que nos dará a capacidade de começar já em março a obra do grande túnel de drenagem de Lisboa, que são dois túneis, um que irá desde Campolida até Santa Apelónia e outro entre Xelas e Beato, que vai permitir escoar toda esta água em caso de chuva. Com reservatórios, aliás, com reservatórios de 17 mil metros cúbicos. Isto vai permitir estarmos preparados no futuro e que estas situações não aconteçam na nossa cidade. Mas ontem aconteceu mais uma vez e pode voltar a acontecer. Um fenómeno extremo que se abateu de repente na cidade de Lisboa e praticamente sem aviso prévio. O Autarca deixa ainda um aviso aos lisboetas para que no futuro não arrisquem ao tentar passar em túneis com água. O mínimo de água num túnel em Lisboa é não arriscar, é parar o carro, é chamar a polícia, é chamar os bombeiros, a proteção civil vem, ajuda a pessoa, sai do carro. Mas não arrisquem porque o perigo, ontem no Campo Grande, às duas e meia da manhã, no túnel do Campo Grande, o túnel do Campo Grande era como se fosse uma piscina com três metros de profundidade. E a nossa angústia e a minha angústia como Presidente da Câmara foi pensar, mas o que é que pode estar aqui, o que é que pode estar em três metros de profundidade, pode estar aqui alguma coisa, alguém pode, um carro, pode ter ficado aqui. Portanto, lisboetas nunca arrisquem. Se virem um mínimo de água, não arrisquem, saiam imediatamente, peçam ajuda. No Conselho de Lisboa, 14 pessoas tiveram de ser resgatadas, mas até o momento não foram registados feridos. Apenas muitos danos materiais que a partir de agora vão começar a ser contabilizados. A autarquia não afasta a possibilidade de apoiar os comerciantes afetados pelas inundações. Partimos agora em direto para um dos pontos mais críticos. Em Algez, o jornalista Diogo Ramalho tem estado a acompanhar os trabalhos de limpeza. Diogo, muito boa tarde. Qual é o ponto de situação nesta altura? Olá, boa tarde. O ponto de situação, para começar, e tal como acabaste de referir, prosseguem os trabalhos de limpeza depois do rastro de destruição deixado pelas fortes chuvas aqui na zona de Algez durante toda a madrugada. Nós estamos junto ao mercado de Algez, numa das ruas mais movimentadas de Algez. Algez onde há diversos restaurantes, muito comércio e onde os trabalhadores estão, como podemos ver pelas imagens, a fazer a limpeza dos estragos. Foi também nesta rua que morreu aquela mulher de 55 anos. Ela que sofre de problemas de mobilidade, sofria de problemas de mobilidade e por isso não conseguiu deslocar-se pelo próprio pé até à rua para sair e poder salvar-se. Infelizmente, o pior cenário acabou por acontecer. De resto, nesta altura estão também aqui reboques a retirar os carros que foram arrastados pela força das águas. Há um número incalculável de viaturas que ficaram totalmente danificadas e há pouco, quando chegámos aqui ao local, vimos vários condutores a chegarem às suas viaturas e a verem um cenário de destruição total. Carros totalmente submersos com água e, portanto, neste momento estamos a ver, pelas imagens do Samuel Abrunhosa, dois carros que foram arrastados pela força das águas e que ficaram então totalmente danificados. Mas os estragos não aconteceram só aqui. Ali na zona também da estação de comboios também houve estragos, também houve um rasto de destruição deixado, os restaurantes também estão fechados e nós falámos com alguns comerciantes e moradores que nos descreveram o cenário que encontraram esta manhã aqui nesta zona. O que pode acontecer é que nós vamos estar novamente com outra inundação. Os lojistas, nós próprios, estamos a limpar e isto é uma guerra em glória porque vem outra chovada. Os senhores podem filmar que as sarjetas estão todas entupidas, há falta de limpeza, o senhor não vê aqui ninguém a limpar. Colocaram-nos ali um contentor, o contentor está cheio. O caos, a loja toda inundada, os produtos todos no chão, muito prejuízo. Muito prejuízo, incalculável. A gente tem aqui cosméticos, cabeleireiro e estética e os gabinetes estão todos destruídos, o cabeleireiro e os produtos todos, inclusive maquinários de trabalho, secadores, tudo o que a gente precisa para trabalhar. Água em casa de uma amiga, portanto a água começou a entrar e passou de meio metro de altura, portanto destragou-lhe completamente tudo dentro de casa, todos os bens que ela tinha, móveis e não sei o quê, e pronto tem a casa toda inundada ainda porque a água não escoa. Alguma vez já tinha visto um fenómeno semelhante aqui em Algés? Aqui não, nunca vi. É então este o relato dos comerciantes e moradores aqui da zona de Algés. Hoje seria um dia em que os comerciantes iriam vender mais qualquer coisa e seria um dia em que iam receber várias pessoas, mas tal não vai ser possível e por isso avizinha-se uma tarde de muito trabalho, não só para os comerciantes como também para os moradores com todos estes trabalhos de limpeza. Como vimos há pouco na peça, hoje as condições meteorológicas vão agravar-se e pelo que já percebemos aqui, todas as pessoas encaram com alguma apreensão aquilo que poderá acontecer nas próximas horas.